E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Adam E dessa vez eu decidi trazer aqui o Hipocampus Plus Que é um Adam muito legal que traz algumas variações de hipocampus diferentes Que podem ser domesticados e criados, beleza? Eu vou mostrar todas as variações de cores, ok? Lembrando que eles vão nascer nos oceanos, vocês vão encontrar eles nos oceanos E o download vai estar na descrição pra vocês baixarem, beleza? Bom, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês o hipocampo azul, ok? Lembrando que todos os hipocampos tem macho e fêmea A gente vai ter aqui o macho azul e a fêmea azul, tá bom? Eu vou mostrar a diferença pra vocês Todos os hipocampos deixam cair a carne deles que vocês podem cozinhar e comer E cada hipocampo vai deixar cair a sua escama Por exemplo, o hipocampo azul deixa cair a escama azul e assim por diante, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o macho, tá? O macho ele tem essas guelras, eu não sei exatamente o nome disso aqui Mas eu acredito que sejam guelras, tá? E a fêmea não tem, tá vendo? Na cabeça que ela não tem, tá? Então essa é a diferença do macho e da fêmea, beleza? Depois nós temos aqui o hipocampo aqua Que é esse hipocampo aqui, meio ciano assim, vamos dizer assim, né? Também deixa cair a própria escama dele Vou mostrar aqui primeiro o macho pra vocês, ó Olha só que lindo, pessoal Os modelos dele são muito bons E a textura também Vou mostrar aqui a fêmea, tá? Ó, a gente vai ter esse aqui que é o aqua, beleza? Depois nós temos aqui o hipocampo preto Eu nunca tinha visto isso em nenhum mod ou ada O hipocampo preto, mas a gente tem E eles são bem bonitos também, ó A gente tem aqui o macho, ok? Eles têm um olho azul Eles têm uma mistura de cor preta com azul E a gente tem uma fêmea, olha só A fêmea é dessa forma aqui, bem legal, tá bom? Depois nós temos o hipocampo verde Nossa, esse daqui eu achei muito incrível Vou mostrar pra vocês Aqui a gente vai ter o macho Olha só a cor dele, é um verde bem bonito É quase a cor da grama Aqui é um verde mais vivo do que o da grama, né? E a gente tem a fêmea, olha só Bem bonita Depois nós temos o hipocampo marrom Também é mais difícil, é mais raro de a gente encontrar esses hipocampos marrons E aqui nesse addon tem, ó Bem legal também, ó São lindos Depois a gente tem o hipocampo rosa Que também é muito legal É pra combinar comigo, né? Porque minha skin é rosa Ó, a gente tem aqui o macho E a gente tem a fêmea também A boca deles é verde, olha só Que diferente Tá, então esses dois aqui são os hipocampos rosa Depois nós temos aqui o hipocampo roxo O hipocampo roxo também é lindo É a minha cor preferida, é o roxo, tá? Eu acho muito legal Olha só, a gente tem aqui o macho E a fêmea também, ó São muito bonitos, são muito fofinhos também, né pessoal? Depois a gente também tem o hipocampo vermelho Que também é lindo, ó Vou mostrar aqui pra vocês Primeiro aqui o macho, tá? E depois a fêmea Olha só, eles são bem bonitos mesmo Cores bem vivas Até lembram um pouco aqui a floresta carmesinha, né? E por último nós temos o hipocampo amarelo Eu escrevi errado, de novo O hipocampo amarelo é esse aqui Também bem bonito Mas o amarelo dele é um pouco mais apagado, né? Tipo, quase um verde mesmo, né? A gente tem aqui o macho e a fêmea, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês Como que vocês vão domar eles, ok? Vocês vão precisar de cristais de primarinho Eu vou domar aqui um azul Vou domar um macho, tá? Só pra vocês verem Ó, vocês vão dando cristais de primarinho pra ele, ó Até aparecer os corações Aí vocês já podem montar Só que pra controlar Vocês vão precisar aqui da cela, tá? Eu vou tá domando uma fêmea também, tá? Ó, consegui domar a fêmea bem rápido Ah, lembrando que se clicar em shift Clicar com o botão direito Ele fica parado, entre aspas Ele começa a andar pra lá e pra cá Se arrastando, tá? Em teoria era pra ele ficar parado Mas ele tá andando mesmo assim, tá? Mas essa seria a posição dele parado, ok? Vocês podem também fazer uma cela pra ele Pra poder controlar ele Pra isso vocês vão precisar de uma cela normal de cavalo E vão precisar de oito cristais de primarinho Aí vocês vão poder estar colocando a cela E controlar o hipocampo Sem vergonha de vocês Pra colocar a cela vocês vão montar nele Aí vocês vão apertar esse Se você tiver ali no bedrock Vocês vão abrir o inventário E vão colocar a cela Assim vocês já podem controlar o hipocampo de vocês Olha só, tá? Eu vou fazer ele sentar de novo Eu acho que vou colocar uma corda nele Pra não fugir Beleza, peguei o laço aqui Vou amarrar ele aqui Porque senão ele vai ficar fugindo o tempo todo Eu vou pegar cela de novo Que eu acho que eu gastei aquela Vou ter que pegar outra Beleza, depois que vocês domesticaram O marcha e uma fêmea Além de controlar eles Vocês também podem fazer eles terem filhotes É por isso que eu domestiquei o marcha e uma fêmea Lembrando que pra fazer filhotes Eles têm que ser da mesma cor Vocês não podem, por exemplo Criar um hipocampo Usando um hipocampo azul e um rosa Por exemplo, não dá certo Eles têm que ser ou dois azuis Ou dois verdes Ou dois rosas e assim por diante Eu vou estar criando aqui Um hipocampo filhote do azul mesmo Que foi o que eu domestiquei Vocês vão dar aqui Um cristal de prismarinho pra cada um E aí eles vão fazer um bebezinho O hipocampo Lembrando que os hipocampos Eles vão dropar Vai deixar cair as escamas dele sozinho Vocês não precisam matar ele Se vocês domesticaram A cada três minutos E aqui a gente tem um hipocampo bebezinho Olha só Bem fofinho Não dá pra controlar ele Vocês vão precisar esperar ele crescer Pra poder montar nele E tudo mais Mas esse aqui é o hipocampo bebezinho Que é muito fofo Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que controla Pra controlar Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão conseguir uma velocidade Bem grande no fundo do mar E vocês vão apontar Por exemplo Pra cima Pra subir Econicamente Pra funcionar isso Ele é muito rápido Até um pouco difícil de controlar Mesmo quem tá jogando no PC Olha só Bem doido né Agora eu tenho que voltar pra onde eu tava Porque eu preciso mostrar o resto das coisas pra vocês Mas olha só Eu não sou muito doido Pra controlar ele Perdendo espaço Aqui eu consegui chegar na superfície E agora ele ficou sozinho aqui Outra coisa que dá pra fazer Só que apenas com a escama azul Do hipocampo azul É um escudo de hipocampo Vocês vão pegar as escamas azuis Oito escamas Colocar dessa forma aqui E um escudo normal do mine E vocês vão conseguir esse escudo aqui Eu não sei se ele funciona mesmo Porque eu clico com o botão direito com ele E ele não faz animação Como se ele estivesse me defendendo Eu acho que talvez seja Apenas decorativo Tá Mas é bem legal Achei bem bonito aqui Um escudo de escamas Ok Dá pra colocar nas duas mãos Eu tava com aquele bug Eu não conseguia colocar nada Na mão esquerda Mas agora eu consigo Tá Então vocês podem colocar nas duas mãos Fica bem legal E bom pessoal O vídeo de hoje já tá Pera aí Cadê o meu outro escudo Aff E bom pessoal O vídeo de hoje já tá chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado desse tutorial Se vocês gostaram Por favor Já apoia com o like Se acabou de chegar no canal Já aproveita e se inscreve Pra mais ajudar a chegar aos 100 mil inscritos E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo